É muito difícil para um consultor sugerir qual direção a empresa que ele está atendendo deve tomar se ele não souber em que ponto a empresa está, qual é o ponto de partida. Eu costumo dizer que a consultoria funciona mais ou menos como um GPS. Para você saber exatamente onde tem que chegar, qual é a melhor rota para chegar no seu objetivo, no seu destino, você precisa lançar no GPS a sua localização atual, onde é que você está. Na consultoria é a mesma coisa. Então é muito difícil, inclusive, para conversar com o empresário depois sobre os resultados que você, como consultor, gerou na empresa dele se você não puder mostrar qual era o antes e o depois. Então, partir de um diagnóstico econômico, financeiro, operacional, eu diria que é o caminho mais sensato, o melhor caminho para você, primeiro, apontar qual é a direção, ver quais são as condições, quais são os recursos que a empresa possui, qual é a capacidade dela de investir no projeto que você está sugerindo, quais são os desafios que ela vai enfrentar em termos de concorrência, em termos de tecnologia, em termos de política, ambiente econômico, ambiente social. Tudo isso você precisa analisar, fazer um recorte do cenário atual para poder dar uma direção para o empresário. É importante fazer essa leitura de qual é o momento atual para que você possa dar um direcionamento. Por outro lado, também, é importante entender que muitas vezes o empresário precisa das suas ferramentas, você precisa mostrar o seu mapa para ele entender, para ele amplificar a visão dele. É como um controlador de voo e um piloto de avião. Quem você acha que sabe mais para onde o avião tem que ir? É o piloto que está lá dentro, controlando ali a aeronave, ou o controlador de voo que está na torre, que nem ao menos está dentro do avião. Eu até faço essa comparação algumas vezes. Por que você que está de fora acha que sabe mais do que eu sobre para onde a minha empresa tem que ir? Eu nunca recebi essa pergunta, mas é uma pergunta possível, digamos assim. O empresário pode pensar dessa maneira, o consultor que está do lado de fora, não conhece nada da minha empresa, como é que ele vai poder me ajudar? Como é que ele pode querer aqui ter autoridade para dizer para onde eu tenho que ir, entendendo mais do meu negócio do que eu que estou aqui dentro? Mas não é assim, não é que um sabe mais do que o outro, não tem isso. O que acontece é que o empresário, ele conhece o negócio dele como ninguém porque fundou do zero. Mas o consultor muitas vezes tem ferramentas que podem potencializar os resultados da empresa, ferramentas que ele não possui, que o empresário não possui. E aí o consultor entra com essas ferramentas para poder amplificar a visão do empresário. É a mesma coisa. Se você pegar talvez um controlador de voo e colocar para pilotar a aeronave, talvez ele derrube a aeronave. Porque provavelmente o cara não tem ali as habilidades, não tem as competências do piloto, não tem o conhecimento que o piloto tem para conduzir a aeronave. Por outro lado, o piloto sem o controlador de voo tem grandes chances de provocar um acidente, de ter ali um problema na aeronave se ele não tiver toda a visão e as orientações de quem está de fora na empresa é do mesmo jeito. Eu não entendo do seu negócio, eu não entendo do seu mercado o suficiente para tocar a sua empresa, como você entende. Se você me entregar a sua empresa hoje, para eu cuidar da sua empresa, para eu tocar a sua empresa, ocupar o seu lugar, é provável que eu quebre a empresa em três meses. Agora, eu possuo ferramentas que podem potencializar enormemente o seu desempenho. Eu consigo facilitar o seu trabalho e fazer com que você tenha um desempenho imensamente maior, utilizando essas ferramentas. O que acontece muito é que o empresário fica tão envolvido ali com aquele dia a dia, com aquela dinâmica compra, paga, recebe, vende, recebe, compra, paga, aquelas atividades operacionais que ele acaba não tendo ali uma visão estratégica. Ele acaba limitando, de certa forma, as potencialidades que ele mesmo tem. E aí o papel do consultor é exatamente esse. Chega lá e entregar ferramentas para que ele possa ter um desempenho melhor, para que ele possa produzir uma gestão financeira melhor, produzir uma gestão operacional melhor, produzir uma gestão de pessoas melhor, produzir um marketing mais efetivo, uma política comercial mais agressiva, uma política comercial que traga mais faturamento para a empresa. Tudo isso pode ser alcançado através de ferramentas que muitas vezes o empresário não tem e sofre e paga um preço muito caro por isso. Mas você, se é um consultor, por exemplo, se você atua na consultoria, eu diria que o ponto de partida para você fazer um grande trabalho é, antes de qualquer coisa, ter um diagnóstico do momento atual da empresa. Como é que a empresa encontra-se? Onde é que ela está agora? Porque a partir daí sim, você vai poder dar uma boa orientação, uma boa sugestão de qual é a direção que o empresário deve tomar. Por hoje era isso. Muito obrigado por assistir. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.